Seja bem-vindo, viajante! Eu sou o Nilson Júnior e você está comigo em Vancouver, no Canadá. Olha que lugar bonito que a gente está. Esse aqui é o Stanley Park. É o maior parque da cidade de Vancouver. E olha, são muitas coisas que você pode fazer aqui. Trilha, alugar bicicleta, lagos, piquenique. Cara, é enorme a opção de lazer, de opções que você tem aqui nesse parque. É tipo o Parque do Ibirapuera, é a melhor referência. Só que olha como é que ele está. Olha como ele está lindo com toda essa neve. Mas hoje o passeio é um pouquinho diferente. A gente vai para o aquário de Vancouver. É um dos mais famosos e um dos maiores do mundo. Até golfinho me disseram que tem aqui. Ou seja, é um aquário super especial. A entrada para estudante custa 27 dólares. É só você provar que está em alguma das escolas aqui, como é o nosso caso, que viemos com a EGAL Intercâmbios, a maior agência de intercâmbios da América do Sul. Eles nos deram a carteirinha de estudante e assim você tem desconto em várias atrações da cidade, como museus, como parques, como bibliotecas, como teatros. E claro, aqui no Stanley Park, no Vancouver Aquarium, o aquário de Vancouver. Quer conhecer? Então vem comigo. Hoje o passeio é aqui no Stanley Park e no aquário de Vancouver. Música Baby, you You rock my world Baby, you You rock my world Like no one else You make it spin and twirl Baby, you You rock my world Baby, you You rock my world Baby, you You rock my world Yeah, you found the key To drive my whole heart insane All right That's how it runs, baby I might even teach y'all to hit y'all I might even teach y'all to hit y'all Baby, you Baby, you Baby, you You rock my world You rock my world Baby, you Yeah, you light up my life Like no other girl Baby, you Are the one for me Baby, you Baby, you Are the one for me Yeah, it's clear as daylight For anyone to see Yeah, baby Yeah São mais de 50 mil espécies que vivem aqui no Vancouver Aquary, o aquário oficial da cidade de Vancouver. Além disso, eles têm um programa especial de recuperação de animais que estavam sendo perseguidos no mar. É o caso dos golfinhos que a gente acabou de ver nessa apresentação de 15 minutinhos. É uma apresentação super bacana que fala sobre a importância de falar e de denunciar quando esses casos de perseguição e de caça a esses animais tão incríveis estão acontecendo, seja aqui no Canadá ou em qualquer outro lugar do mundo, eles vão lá, resgatam e tratam esses golfinhos. Assim, eles têm uma troca de animais aqui que acontece de tempos em tempos e a gente continua tendo acesso a ver esses animais tão incríveis e ao mesmo tempo sabe que eles estão sendo muito bem cuidados. Na entrada aqui do aquário, você pode decidir se você paga 2 dólares a mais para contribuir com o hospital e com essas ações ambientais que o aquário de Vancouver faz aqui, tanto no Canadá quanto em outras partes do mundo. Música 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 Eu amo aquários, vocês sabem disso, mas olha esse daqui foi um dos mais legais que eu já vi, é gigante, tem muita coisa diferente, tem diferentes níveis, então você vai para baixo, você vai para cima e vê coisas diferentes embaixo, no meio do aquário, em cima do aquário, você tem diferentes perspectivas da mesma coisa, você tem diferentes perspectivas da mesma coisa, sensacional, vale cada centavo do ingresso e é parada obrigatória aqui em Vancouver. Música 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 Acabamos agora a visita aqui no Vancouver Aquarium e que lugar esperto. Estasse espetacular, com certeza é bom para a família inteira passear por aqui e fica aqui no Stanley Park, que é um lugar lindo, dá para você passear o dia inteiro aqui e sai do aquário, continua aqui no parque, com certeza vale muito, muito a pena. já coloca aí na sua listinha porque vale mesmo eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje não esquece de assinar o canal aqui para receber notificação sempre que tiver vídeo novo segue a gente nas redes sociais para ver as fotos dessa viagem e eu vou estar te esperando no próximo vídeo com mais aventuras aqui do Canadá tá combinado? se você quiser saber mais sobre o que eu estou fazendo aqui e como você também pode vir estudar, morar, viver o Canadá esse país incrível dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição do vídeo estou esperando no próximo vídeo muito, 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 muito obrigado por ter assistido até o próximo, um grande abraço e claro boa viagem